Será que a gente vai entrar lá? Hein, Dé? Dé? Oi, gente! Oi, galera! Hoje nós vamos investigar umas coisas estranhas que estão acontecendo aqui no nosso condomínio. É, pessoal, não é bem no condomínio, é numa construção abandonada aqui dentro, pessoal. E as coisas estão acontecendo de noite, só que vai estar muito escuro de noite, né, Dé? É, gente, dá muito medo daí. Ai, dá medo. Então a gente vai tentar investigar de dia. E se não tiver jeito, a gente volta. Então vocês que estão com a gente já vão deixando o like aí embaixo pra dar uma força. Vamos lá! Vamos lá! Olha só, pessoal, aqui é um bosque que tem no nosso condomínio que fica pertinho do clube. E é ali, ó, entre o clube e o bosque que tá a construção abandonada, né, Dé? É, logo ali, gente. Temos que subir esse barranco aqui. Como que a gente vai fazer? Não consegue, não sei. Vamos tentar dar a volta aqui, ó, gente. Tornando ele, né? Aqui tá cheio de coisa jogada no chão. Mas, em geral, é grama, ó. Só que é muito íngreme. Ui, que susto! Obrigado! É muito íngreme. Então, uns pedaços a gente tem que ir contornando, né? Mas eu acho que esse lado tá mais fácil. Dé, aqui tá muito, ó, muito barranco. Gente, Dé, tô vendo que eu não entendi nada sobre o percurso, né? Vamos, me sigam, me sigam. Olha aqui. Tá caindo, ó. Eu não. Tá aqui uns pássaros aqui me assustando. Ó, gente. Ah, o Dé já tá indo me abandonando. Eu vim pra o lado mais rápido, né? E eu vou ter que ir correndo, né, gente? Não, eu não vou correndo. Deixa ele na frente. Porque se tiver alguma coisa estranha, vai pegar ele, não eu. Ah, agora eu entendi. Ó, já tá super alto aqui, gente. Tô com medo de escorregar aqui. Olha, gente. Gente, pra vocês não parece, mas é assim, ó. Ai, olha lá. Tem também uma caixa d'água, Dé. Será que tá ali naquela caixa d'água? Não sei. Vai que se esconde na caixa d'água e depois vai, porque a construção é ali, ó, gente. Sim, porque é bem pertinho. É sim. E, ó, ali a floresta é mais densa, é mais fechada. Então é fácil de se esconder, né? É. E olha, o que é isso aqui, Rafa? Tá cheio de fio aqui, ó. Tá vendo? Não sei, gente. Deixa eu trazer mais perto pra pessoa ver. Olha aqui, gente. Isso daqui tá amarrado nessa. Não encosta! Vai que você toma um choque, alguma coisa. Eu não sei, fiquei com medo, né? Gente, nunca encosta em coisa que você não sabe. Vai que dá um choque, ainda mais fio, né? Olha aqui, ó. E tá ligado nesse, naquele e naquele. Tá fechado quase aqui, ó. Será que não pode entrar nessa parte? Eu não sei. Mas o chão parece normal. É. Estranho, né? Mas vamos ver o lá. E se for uma armadilha? Ai, gente. Pode ser que seja uma armadilha? Vamos contornar. Não vamos entrar ali, né? Deixa eu mostrar aqui tudo. Você deve subir, Rafa? Tô subindo. Mas fala mais alto, senão o pessoal não vai te escutar, Dé. Olha só, gente. Olha a altura aqui. Pra esse lado. Também floresta. Você quer ir primeiro na casa da água? Dé, Dé. Olha aquilo ali. O quê? O quê? Olha ali, Dé. O que é aquilo? Um bilhete, parece? Um bilhete. Ai, gente, que estranho. O que será que tá escrito ali? Será que a gente vai lá? Vamos ter que ler o que é aquilo, né? Ai, meu Deus. Vamos com cuidado. Tá longe. Ai, tô com medo, gente. O Dé tá mais corajoso do que eu? Mais ou menos também, né? Oi, Dé. Mais ou menos corajoso. Ai, olha, ele já tá indo na frente. Eu tô indo por aqui. Ui, tô caindo, gente. O que será que é aquilo? O que é a teia de aranha, não é nada? Ai, gente, eu morro de medo de aranha. Vocês também? Quem aí tem medo de aranha? Eu morro de medo. Você tem medo, Dé? Eu tenho medo também, gente. E aqui tem umas aranhonas assim, ó. Desse tamanho. Ah, vamos... Eu vou pra casa, gente. Tchau. Não vamos investigar, Rafa. Vamos, coragem. Ai, gente. O que é aquilo ali? Ai, não acredito. O quê? Tá escrito que é uma isca, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Olha aqui. Saco para abelha? Isca para abelha. Quem que tá fazendo uma isca para abelha? Não sei, gente. Tá prendendo as abelhas ali. Que estranho. Será que é algum? Alguém que goste de comer abelha? Algum monstro que come abelha? Quem que comeria abelha? Abelha, mel? Quem que gosta disso? Não sei. Quem que gosta de mel? Sei lá. Urso gosta de mel? Ursinho pu. Só se for ursinho pu. Ursinho gosta de mel, né? Ai, gente. Mas ursinho pu é muito bonzinho, né, gente? Não tem nada a ver. Não ia ser. Acho que isso daí não tem nada a ver, gente. Vamos investigar mais pra outro lado. Então vamos por aqui, ó. Que aqui, pelo visto, tem abelha. Ui, cuidado. Olha, gente. O que é de que? Não sei. Uma marca de pegada. E olha essa folha. Olha, tá com teia de aranha. Ai, meu Deus. Eu vou sair daqui, gente. Ai, meu Deus. Pegou ele. Pior que embaixo das árvores sempre tem teia de aranha, porque vai de uma pra outra. Você vai por aí? Mas aí que tem a teia. Não, era ali, ó. A teia tava naquela árvore aqui, ó. Eu já passei a mão aqui e não tem. Ai, então tá. Gente, eu não quero passar pela teia, né? Olha só que tem mais umas árvorezonas. Ó, aqui é tudo bem alto. E o Dé já tá ali. Gente, olha ali. Ali já é o clube. Olha como é que tá a piscina do clube. O quê? Tá vazia. Meu Deus, olha ali. Ui, gente. Cuidado. Cuidado, Dé. Olha ali, gente. Tá completamente vazia. Nossa, quem será que esvaziou? Por que que esvaziaram? Olha só, tá cheio de terra em volta, Dé. E eu, hein? Vocês estão entendendo? O que que é isso, ó? Tem uma mangueira lá também. Ó, mas tem uma parte com água e uma parte bem vazia. E tá tudo sem azulejo. O que será que aconteceu? Não sei. Ai, Dé, tô achando essa história muito estranha. Bom, mas acho que não tem ninguém na piscina, né? Deixa eu dar uma espiada, gente. Não, lá não tem ninguém. Acho que a gente vai continuar a nossa investigação, então. Vamos. Acho que é melhor a gente por aqui, gente. Porque na piscina não vai ter nada, né? Até porque está vazia, sem azulejo. Eu que não vou entrar lá. Eu também não. Então vamos. Olha aqui, aqui também tem um negócio estranho. Gente, aqui é cheio de coisa estranha, né? Eu queria uma explicação, né? O que aconteceu com a piscina? Estranho, né, Dé? Estranho, gente. Ninguém falou nada que a piscina ia estar vazia daquele jeito. Não. Tá muito estranho esse lugar aqui. Cuidado, ó. O que é isso? Uma garrafa velha. É uma garrafa. Olha aqui. Nossa, mas isso é coisa muito antiga, né, Dé? Bem antiga. Olha, gente, como é que ela está já. Que estranho. Será que alguém morou por aqui? Pode ser, né? Que tomou essa garrafa aí. E deixou no chão, né? Porcalhão. É. Vamos lá. Ai, gente, vamos ter que ir pela caixa da água, Dé? Vamos ter que passar por ali, porque se tem alguma coisa estranha vai estar ali. Ai, o bicho me picou, o bicho me picou. Gente do céu, eu estou com medo, estou com medo. Ai, meu Deus, o bicho me picou. Cuidado com cobra, Dé. Olha aqui. Tem um pé muito pequenininho, uma frutinha. Mas eu acho que é venenosa, Dé. Será? Gente, uma frutinha, cheia de espinha em volta. Eu não comeria, não, porque eu acho que é venenosa, olha só. Será que é uma armadilha? Pode ser uma armadilha? Será que aqui está cheio de armadilha? Você vê? Aquela corda, agora essa frutinha, aquele bilhete para pegar abelha. Está muito estranho aqui, gente. Alguma coisa está acontecendo aqui. Gente, coisa sinistra mesmo. Olha só. Aqui é meio, olha aquela árvore, é meio macabro. Ai, meu Deus, Dé. Vamos logo ver essa caixa da árvore. Vamos. Ai, deixa eu dar um zoomzinho aqui, para vocês verem o Dé. Ai, que medo, gente. Mas tem uma coisa, né? Quando a gente está com medo, vai com medo mesmo, gente. Coragem, coragem que vai dar certo. Está de dia, né? Está de dia, né, Dé? Coragem, pessoal. Vamos. Ai, meu Deus. Ui, ó. Aqui, tem ter de aranha. Cuidado. Acho que o pessoal não consegue ver em casa, mas tem ter de aranha. Vamos por aqui. Olha ali. Olha esse buraco, Dé. Cuidado. Olha aqui, gente. Ai, Dé, devia ter vindo em calça. Ó, aqui está tudo aberto. Que estranho. Olha ali. Tudo cortado, gente. Deixa eu passar a ver. Parece um lugar para fazer acampamento aqui. Boa. Olha aqui. Outra garrafa aqui, ó. Outra garrafa. Gente, essas pessoas não sabem que tem lixeira nessa vida? Olha ali. Está tudo cortado. Alguém limpou aqui esse terreno. Gente, olha ali. O quê? Uma plantação. Olha que legal, gente. Mas espera aí. Se tem uma plantação, alguém plantou. Porque alface não se planta sozinho, não é, Dé? Exatamente, gente. Olha aí. Está um alface bonito aqui, pessoal. Gente, será que tem alguém morando aqui nesse bosque? Eu acho que sim. Parece, né, Dé? Quase certeza que sim, gente. Colocaram um CD. Por que colocaram um CD pendurado ali? Não sei também. Alguém sabe por que pendura CD perto de plantação? Está bonito aqui, gente. Se der uma forma, a gente come. Alface, é. Quem que come alface? Gente, quem que come alface? Gente, eu sei que nos desenhos, geralmente, coelho come cenoura. Mas na vida real, coelho adora alface. Adora alface, é mesmo? Será que é o coelho malvadão que está aprontando por aqui? Será? Ui, cuidado, Dé? Está cheio de bicho. Vamos sair daqui. Ai, gente, vamos sair daqui. Gente, mas sabe o que é? Faz tempo que o coelho malvadão não aparece. O pessoal disse que ele deu uma sumida. Deu uma sumida. E se não for ele? Ai, não sei. Ai, meu Deus. E a construção, pessoal? É bem aqui na frente, pessoal. Deixa eu mostrar para o pessoal. Olha ali, gente. Já que a gente está tão perto, vamos ali, Dé, vem perto de mim. Fica perto de mim, Dé, pelo amor de Deus. A gente já espia daqui de cima, já. Olha aqui, ó. É essa a construção, gente. Olha, gente, é bem lisinho. Dava até para subir no telhado. Ai, meu Deus. Está aberta. Olha ali. Será que a gente consegue entrar? Eu acho que sim, né? Se está aberta. O que vocês acham? Será que nós devemos entrar nessa construção? Ai, ai, ai. Gente, e deixa eu contar. Isso daqui era para ser um salão de festas. Ai, que susto. Esse negócio doido no meu ouvido. Parecia um bicho. Que susto, Dé. Eu sou meio super susto, gente. Olha que ideia. Como é que foi, Dé? Eu entrei aqui, ó. Entrou no meu ouvido e fez o parecer até que um barulhinho aqui. Ai, gente. Morreu de susto até entrar um negócio aqui no meu olho. Gente, eu ia contar a história para vocês. Até esqueci. Ah, lembrei. Pessoal, aqui era para ser umas churrasqueiras, uns salões de festa. E estava quase ficando pronto. Só que, de repente, parou, né, Dé? Não teve mais obra, não terminaram. Será que eles se assustaram com isso que estava acontecendo e resolveram parar de construir? Alguém expulsou eles daqui. Pode ser. Que agora nenhum que é pedreiro quer entrar? Ninguém é, gente. Está quase terminado, mas não terminaram. Olha ali, ó. Vamos espiar aqui, ó. Mais perto, mais cuidado. Olha, gente. Olha o tamanho do buraco. Tomar cuidado para não cair. Mas olha ali, ó. Está vendo? Olha aqui. Que estranho, Dé. Está cheio de estacas. Olha aqui, gente. Ele chega perto, mas não posso cair. Olha aqui. Está vendo? Isso daqui é deitado. É assim a visão, ó. Aqui tem a construção. E tem esses negócios. Olha quantas estacas. Será que usa para escalar? O quê, Dé? O quê? Será que usa para subir aqui, ó? Pega uma estaca e vai subindo assim. Agora que as paredes. Pode ser para subir e para descer. Então alguém aqui da floresta, Dé. Gente, alguém deve estar vindo da... Ui, deixa eu sair de perto aqui. Alguém deve estar vindo da floresta para aqui para dentro e daqui para dentro para a floresta. Olha só. Ai, meu Deus. E agora? Será que a gente entra nessa construção? Não sei, gente. Vocês que vão ter que dar a opinião de vocês. Ó, se vocês acham que a gente deve entrar, escrevam aí nos comentários, gente. Que a gente vai ter que criar coragem, Dé. É. Você vai ter coragem, Rafa? Não, se o Dé estiver comigo... Ai, meu Deus do céu, gente. Ele vai na frente. Ele vai na frente. Ah, eu confesso que eu estou com um pouco de medo, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas eu estou muito coçando aqui, gente. A gente traz a Isadora para ir na frente. Coitada da Isadora. Brincadeira, gente. Brincadeira. É que a Isadora é mais corajosa aqui, ó. Ai, mas não sei. Vamos. Só que acho que a gente vai ter que dar a volta para descer. Porque por aqui acho que não tem mais descida. Ó, você está curioso? Deixa um like aí embaixo, então. Ai, o bicho está mordendo a minha cabeça, gente. Ai, mordendo a minha cabeça. Então eles estão comendo tudo. Aqui, olha. Nossa, sim. Ai, Dé, a gente está sendo atacado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, Dé. Será que o bicho que me picou era uma aranha? Ai, que agonia. Ai, e agora? Será que a gente vai entrar lá? Hein, Dé? Dé? Ah! Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.